Quais alimentos, fontes de vitamina A você comeu hoje? Vamos parar pra analisar? Por que a vitamina A é importante? Sabe aquela pele bonita? Aquela pele que você olha e fala, nossa, que glow. Nossa, aquela pessoa parece que é mais jovem do que a outra. Nossa, a regeneração da minha região íntima tá mais rápida. Aí eu percebo que demora pra recuperar, cria fissura, dói, arde. Não recupera, não regenera. Sabe qual alimento ajuda nesse processo de regeneração? Vitamina A. E onde eu encontro, pensando aí nos top 5 alimentos, tá? Que a gente vai conversar que é o tema de hoje. Onde eu encontro a vitamina A que é fácil, fácil pra caramba comer? Tem duas formas. A de origem vegetal, que é uma provitamina A, que não é a formativa. E a origem animal, que é já pronta pro corpo aproveitar e absorver, tá? A de origem animal está presente na gema do ovo. Então anota aí, pega essa chave. Gema do ovo, ela é fonte de vitamina A. Tem outros alimentos? Claro que tem. Mas como aqui hoje o nosso foco é algo resumido, eu vou dar alimentos pontuais pra vocês, tá certo? E a provitamina A é encontrada nos alimentos de origem vegetal, normalmente de cores laranjas, amareladas. Por exemplo, hoje, o que eu comi de fonte de provitamina A? Eu comi um purê de abóbora maravilhoso, maravilhoso. No almoço e no jantar, eu repeti esse purê de abóbora. Eu amo abóbora. Só que elas... Sabe quando você foca num alimento? Eu não gosto muito de sopa de abóbora, mas a comer abóbora em purê ou ela assada, eu amo. Então isso é ótimo pro seu sistema imunológico, pra blindar o seu sistema imunológico, pra também regenerar o lado externo, que precisa que o lado interno tenha matéria suficiente pra poder refletir no externo. Então analisa as três refeições que você fez no dia. Se não tem alimento laranja, amarelo, em nenhuma das refeições, você falhou no consumo de vitamina A. Se não tem alimento laranja, amarelo, em nenhuma das refeições que você fez no dia.